Olá, manos e manos, barulho na boca. Olá, manos e manos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso pequeno lar e bem-vindos também a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lourdes, para você que chegou aqui agora do paraquedas e não sabe o que está a passar, eu sou a Lourdes e sou a dona do famoso bordão, não sei se é assim tão famoso. Relatos de uma dona de casa rulana que se casou seus 22 anos e hoje vocês podem ver já no título que vamos nos mudar. Sim, para quem acompanha o canal há mais tempo, antes de mais nada, deixe o like, comente bastante, subscreva o canal e compartilhe com outras pessoas. E não esqueça de me seguir aqui, ou seja, subscrever aqui e me seguir nas outras redes, que eu estou sempre por lá. Agora vamos ao assunto. Como vocês podem ver no título, Vamos Nos Mudar. Sim, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que nós nos mudamos para essa casa, tão logo casamos. Isso já se faz um ano, um ano que estamos aqui nessa casa e é arrendada. Sim, a casa é arrendada. Ficamos aqui um ano e agora chegou o momento de irmos então para nossa casa própria, nossa casa própria. Conseguimos realizar o sonho da casa própria e cá vamos nós, lá vamos nós. E olha, eu queria fazer esse vídeo antes mesmo de estar lá, mostrar tudo para vocês, porque vocês acompanham o pequeno lar desde cedo, desde que ele era um. E ah, vocês acompanham o pequeno lar desde cedo e eu acho, eu acho, epá, há certas crenças, há coisas que não é necessário expor, há coisas que tudo mais, tudo mais. Mas eu estou aqui com o meu coração limpo, com o meu coração aberto, eu acho que vocês merecem, né, que eu passe para vocês essa fase da minha vida, porque estamos aqui acompanhando tudo junto. Vocês estão acompanhando o crescimento do Baby Lute, Baby Lute era bebê tricolo quando eu vim aqui fazer os primeiros vídeos e agora já está aí o moço, já anda sozinho, já faz quase tudo sozinho. E ah, então, vamos nos mudar para nossa casa própria. Hoje é o dia oficial da mudança e eu nem sei por onde começar, sério, eu não sei por onde começar. O meu esposo foi trabalhar, vamos a ver já como é que vai ser. Primeiro é que eu não tenho muita coisa para levar, não tenho muita coisa para levar e estou assim bem perdidinha, bem perdida. Ontem lavei toda a roupa, lavei toda a roupa, mas como eu tenho que lavar roupa tarde, não estendi por causa do caos, vocês sabem como é que ele é, uma benção. Então não estendi a roupa, vou fazer isso agora. Vamos nos mudar de noite, né, é a regra, a mudança tem que ser de noite. É, isso mesmo é só uma bolha, não parece. E a vó menina está de noite. Então vou aplicar a estender a roupa, dar um jeito aqui na casa. Todos os baldos estão cheios de água. Eu vou tentar esvaziar alguns para colocar as coisas dentro, porque não tenho tantos baús e também não tenho tanta coisa para levar. O que eu mais tenho aqui é louça, também já está... São as louças que eu quase nem usei, porque eram de enxuvar e a casa aqui é pequena. Não tinha muita coisa para tirar da caixa e colocar nos armários, não tinha necessidade. Então eu fui só tirando aos poucos, oito pratos, uns garfinhos, uns pratinhos e assim fomos. Agora vou estender a roupa, vou fazer um tour dessa casa, dessa casa aqui onde nós vivemos durante um ano. E vocês vão acompanhar como é que vai ser o processo da mudança, não sei se o vídeo vai ter parte 1, parte 2, não sei se eu vou me esquecer de gravar. Enfim, o dia de hoje vai ser uma completa loucura. Mas eu vou amar compartilhar tudo com vocês, né? Está fazendo muito frio. Eu vou amar compartilhar tudo com vocês. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o seu like, comentar bastante, subscrever o canal. E é isso. Bora para o vídeo. Para ver a roupa ontem, estou tão cansada já. Essa é a roupa que eu vou estender. Aqui tem algumas caixas que vamos usar para mudanças. Sobraram quatro. Pronto, tem algumas caixas que vamos usar para mudanças. Aqui nessa caixa eu já coloquei algumas coisas. Só tenho que ver onde eu deixei o marcador para sinalizar o que tem na caixa. Já. Vou abrir a janela. Não sei se o do que já fez. Ah, graças a Deus me desanimou tanto aqui em casa. Tem a louça suja. Estáis aqui. Estáis aqui. Seu confuso. Bom dia. Agora estender a roupa. Aproveitar que já estou com aquela energia. Porque o meu pico de energia vai de 90 para 2. Então vou aproveitar que está nos 90 para... Ai, vou sentar um bocado. Vou aproveitar que está nos 90 para estender a roupa. Os moços da internet ficaram devido a desmontar aqui e montar lá na casa nova. Então, esperar. E aí Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 y Can were slow. Se inscreva. COM Amanhã, mais cedo, vou encerrar o jornal, eu nunca mais vi jornal físico, nunca mais vi. E vou pegar o meu queridinho, vocês já conhecem, já sabem que eu agora sou a representante oficial da Zeno Indústria. Então, vou usar o limpo, o limpar vidros, né, dessa linha, para limpar os vidros. E vidros é aquilo que não falta. Então, como aqui não falta mesmo vidro, isso não vai durar. Eu não sei se o tempo vai começar a fazer só, no máximo, 15 dias aqui em casa, porque é muito vidro, é muita poeira. Mas é isso, vamos resolver isso amanhã, né, vamos resolver amanhã a questão das janelas. Por agora, tem muito chão para limpar, tem que limpar a cozinha, aqueles botes de limpa ainda estão na cozinha. Tem que tirar, colocar lá fora, porque as coisas vão precisar chegar. É isso. Epa, digo aí, se vocês estão a gostar, comentem, compartilhem, deixem like, para que eu possa mostrar. Amanhã eu tenho que passar na cidade da China, se tudo der certo, para comprar as coisinhas para a casa de banho. Um cheirinho, uns cheirinho, um... Aquilo que é lixeira, piaça, porque não vou trazer o daqui na casa de banho aqui, para comprar um novo. Vou ficar com as coisinhas. E aí, não vou. E aí, isso. Bora, vou apagar já que é lá. Deixa eu ver. Nesse momento, eu tô aqui a apoiar. Nesse momento, o telefone tá aqui perto da garrafa. Esse é pra ser minha nova ring light. O chão está assim. Sujinho, bem sujinho, bem podre. Tô usando esse rodo. Vou passar a vassoura primeiro, depois passo o rodo para puxar a água. Pra ser bem eficiente. Já encontrei aqui, não sei do que nem. Acho que antes, mas que eu vou usar. A casa de banho tá... Linho. Não parece, mas tá bem limpinho. E a... A princípio, nós queríamos alterar esse mosaico. Mas depois, é... Mais gasto também. Fica bem maciado, como enxuguei bem isso. Acho que tá vazando a água, quando não tem a ver problema. Será que pode deixar chover no meu dedo? Não sei. E aqui tá assim. Esse é o nosso quarto. Vou mostrar o nosso quarto. A casa de banho, como eu vos disse, deixa eu mostrar pra vocês, a vida do pobre. Tiveram que desmontar mais isso. Aí, pra se fazer rossos, né? Pra ver onde é que tá esse problema. Quer dizer que vamos ter que procurar mais esse azulejo, um mosaico para redificar. As janelas, como eu falei, como estamos a tirar os restos de estuque, ela ainda tá assim, meio esbranxada. Essa outra, ainda não limpamos. E tá assim, não sei como é que vai ser, meu Deus, uma dor de cabeça. Mas nem quero me estressar com isso. O importante é que Deus tá agindo em tudo. É, eu nunca vou me estressar com isso. Eu vou agora passar uma vassoura, pra depois, então, passar o pano. Eu não quero mais levar muito tempo. Porque as coisas começam a chegar, e se não tiver medo, vai ser mais dor de cabeça. Se bem que de qualquer jeito, vamos ter que limpar novamente. Mas, vai cá. É a vida. Bora. 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 Mãe! O que é isso? Sim. O que é isso? Uma empreenda. É que a Margo... Trabalha com Margo? Trabalha com Margo? Sim. Sim. Olha a primeira linha. Olha. O que é isso? É isso? É isso? ai ai estamos assim meu deus eu achei que não tinha muito trabalho e menos o quarto do lute tá assim eu não quero tragar no quarto do meu filho meu quarto tá assim calma e ficou bem feio meu deus estragou aqui e ficou bem feio é estragou aqui a cama mudanças por causa disso assim eu já fiquei triste fiquei bem triste eu pensei que não iria caber na minha cama mas coube na perfeição mas algumas coisas estragaram essa parte aqui saiu aqui estragou eu acho que não vai ter um beck-se lá não vai ter deus Tchau. 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 não sei se já me despeço de vocês esse vídeo já tá muito longo mas seguimos aqui vou tomar um barra e vou fazer o filme vou mostrar pra vocês e no outro vídeo eu vou mostrar a sequência da organização, ok? é isso eu nem sei onde foi parar o sal não tá mais no outro vídeo, caso eu sei é isso ok, as panelas já estão adiantadas agora eu vou tomar um banho bem rápido já aqueci a minha água o banho vou tomar um banho bem rápido só pra dar uma acordada no corpo e tenho que ir a pracinha, tenho uma pracinha perto de casa vou comprar mais fuba porque acho que essa fuba não vai chegar vou comprar mais fuba não sei porque também não quero sair deixar as palmas assim mas como é bem pertinho de casa vou tomar um banho bem rápido só pra dar um banho bem rápido só pra dar um tchan não posso lavar o rosto não posso ver se o resto não posso ver se só pra dar um banho bem rápido Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tomar meu banho. Não consegui andar a tomar banho. Por vezes eu comei, vou tomar meu banho. E só assim vou começar a colocar jamão na massa. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Não sei por que não mostro as prensas. Improvisado. Filho. E que lindo. Que lindo. Esse boi eu errei. Deu um chá. Ai, que lindo. Ele já não espera. Não, tá aqui o teu. A mesa tá suja. Tá aqui o teu. Não foi isso. Não sei. Se dá mais um pence. Ih, se dá mais um pence. Ai, que lindo. E aí, que lindo. E aí, que lindo.